Olá a todos! Inscreva-se no canal, deixe o like, pão de sal, um quilo de farinha de trigo, peneirar, 10 gramas de fermento, uma colher de sobremesa de sal, mistura tudo muito bem. 300 ml de água. Mais 300 ml. Mistura tudo muito bem. Amassar. Mais 150 ml de água. Amassar por 5 minutos. Para um quilo de trigo, foi 750 ml de água. Amassei por 5 minutos. Agora vou deixar descansar por 20 minutos. Depois de 20 minutos, vou fazer 10 dobras. Pegar um pouco de óleo, passar na mão, para a massa não grudar. Uma dobra, molha a mão no óleo, duas dobras, três dobras, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez. Vou deixar mais 20 minutos. Depois de 20 minutos, mais 10 dobras. Depois de 20 minutos, mais 10 dobras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Oito. Nove. Dez. Vou colocar a CIA. Colocar a tampa, cobrir o pano e deixar mais 20 minutos. Depois de 20 minutos, fazer mais 10 dobras, Uma dobra, duas dobras, três dobras. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha que linda essa massa. Inscreva-se no canal e deixe o like. Deixar mais vinte minutos. Depois de vinte minutos, olha como está a minha massa. Vou colocar farinha na mesa. Vou espalhar bastante farinha de trigo na mesa. Vou colocar a massa. Vou tirar tudo o ar da massa. Vou colocar em pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou enrolar. Vou fazer assim com todas as massas. Dezoito pãezinhos. Deixar crescer por vinte minutos. Depois de vinte minutos. Olha como eles estão. Vou colocar eles do lado para enrolar novamente. Olha só assim. Vou colocar um pouco de farinha na mesa para não grudar. Enrolar. E assim vou fazer com todos eles. Pronto os pães. Pronto os pães. Deixar crescer por trinta minutos. Depois de trinta minutos, riscar os pães. Molhar os pães. Molhar os pães. Assar em duzentos e cinquenta graus por quinze minutos. Vou fazer a mesma coisa com esses daqui. Só que, porém, vou colocar gegelim em cima deles. Tron filme. Tron filme. Um... Tron filme. Não sei. Olha como ficou os pãezinhos Top demais Olha como ficou os pãozinhos bem crocante, uma delícia, vou cortar um pedaço Olha, top demais, até o próximo vídeo